Pessoal, tudo bem? É o seguinte, tô saindo agora do Ministério da Economia, tinha planejado fazer um vídeo legal aqui na frente, mostrando e tal, mas, né, Brasília passou aí três meses sem chover e decidiu chover logo hoje que eu vim fazer o protocolo disso aqui, né, que é um pedido pro Ministério da Economia com o estudo em anexo que eu pedi pra consultoria legislativa da Câmara dos Deputados fazer pra redução do IPI, né, do Imposto sobre Produtos Industrializados dos videogames. E antes que você, que não joga videogame, venha falar que eu estou fazendo um projeto populista, que eu estou fazendo um apelo que não dá pra fazer, que o Estado não pode abrir mão de arrecadação nesse momento de pandemia, que não é factível, que eu tô só jogando pra plateia, para e escuta o que eu tenho pra te dizer. Primeira coisa é que eu passei meses estudando isso junto com a consultoria legislativa pra chegar numa alíquota e pra chegar num cálculo que não prejudicasse os cofres públicos e que ao mesmo tempo fomentasse a produção nacional de videogames, mesmo videogames feitos por empresas estrangeiras, mas que seja dentro do Brasil, gerando emprego e renda aqui. E a conclusão é o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês, né. Segundo a pesquisa da Superdata, total gasto com jogos digitais em março desse ano, de 2020, superou 10 bilhões de dólares, 56 bilhões de reais no mundo, representando o recorde do valor mensal. Na comparação com o mesmo período de 2019, o crescimento nos jogos pra console, a proporção de jogos pra console foi de 42%, depois os jogos de celulares, 14%, e depois o de computador, 12%. Mais do que isso, a pesquisa mostrou que tem aproximadamente 75,7 milhões de jogadores no país, ou seja, praticamente metade da população brasileira joga videogame no computador, no celular ou no console. Desse total, 83% comprou algum item virtual dentro desses jogos nos seis meses anteriores a esse levantamento. Mais do que isso, segundo o censo da indústria brasileira de jogos digitais, o IBJD, o número de desenvolvedoras de jogos, ou seja, das empresas que fazem esses jogos digitais no Brasil, cresceu 164%, de 2014 até 2018. Teve uma alta também de 144% na geração de empregos com relação a 2014. E o mercado deve continuar crescendo. Em 2017, a receita atingiu 100 bilhões de dólares com esses jogos digitais, e a previsão antes da pandemia para 2021, com a pandemia isso aumentou ainda mais, era a geração de receita global alcançar 133 bilhões de dólares. A gente está falando de uma indústria que já é maior do que a indústria da música, já é maior do que a indústria do cinema, e trata de cultura. A produção de um jogo, eu, pessoalmente, para quem não sabe, sou técnico em informática, programador, aprendi a programar no ensino médio junto com o colégio técnico, e conheci o mercado de perto, fiz inclusive entrevistas de estágio, cheguei a fazer alguns softwares, etc. E é um mercado que cresce muito no Brasil, que tem muita mão de obra qualificada, tanto para a produção de jogos, como um ambiente muito favorável para a produção de consoles, porque tem um consumo nacional muito grande. E qual que é o problema que a gente tem hoje? A gente ainda tem uma herança de taxação, de sobretaxa, na produção de consoles, que faz com que boa parte dos consoles brasileiros sejam adquiridos ou em outros países, ou sejam contrabandeados, ou seja, a sobretaxa que existe nos consoles hoje incentiva a ilegalidade, a informalidade, e para aqueles que querem seguir a lei, é absolutamente inviável para uma pessoa mais pobre adquirir um console. Então ela busca ou no mercado negro, no mercado ilegal, irregular, no contrabando, ou ela consegue ali com algum amigo, vai lá, viaja para o Paraguai, compra e traz, enfim, dá algum jeito, porque é absolutamente elitizado. E isso por quê? Porque historicamente a Receita sempre considerou o console como jogo de azar, como caça-níquel. E videogame não é caça-níquel, não é jogo de azar, não pode ter sobretaxa por causa disso. Hoje o IPI varia entre 16% e 40% nos consoles. 40% só de IPI, sem contar Piscofim, sem contar ICMS. Ou seja, as empresas estão indo embora, a Sony anunciou recentemente que está indo embora do Brasil, Playstation anunciado no Brasil, 5 a 5 mil reais, o dobro do que está em outros países, mesmo países vizinhos, Paraguai, Uruguai, Chile, e mais do que isso, empregos deixando de ser gerados numa indústria nacional do Brasil, desenvolvedores, programadores extremamente capacitados, uma mentalidade brasileira extremamente criativa, para a gente poder gerar esses empregos e essa renda aqui no Brasil, enquanto a gente tem essa sobretaxa que não se justifica. A diminuição da tributação dos consoles representa aumento de arrecadação, porque significa mais gente comprando no mercado legal, mais gente comprando no mercado formal, e mais indústrias se instalando no Brasil com a diminuição de taxação, curva de laffer, né? Quando você sobretaxa alguma coisa, você diminui a arrecadação, porque o consumo daquele produto taxado de maneira legal e formal diminui. Então, nós estamos protocolando esse pedido aqui com o estudo em anexo, mostrando os empregos gerados, mostrando o impacto da indústria nacional de games, que é coisa séria. Às vezes fala, ah, mas só fica aí nos joguinhos e tal, é brincadeira. Não, é geração de emprego, é geração de renda, é inovação, tecnologia, é programação, coisa que no ensino básico já está tendo em países desenvolvidos e falta a gente ter aqui no Brasil. Estamos protocolando esse pedido para baixar essa alíquota de 16% a 40% para 15%, que é a alíquota de hoje a produção de celulares, por exemplo. O celular, como um videogame, não é uma coisa tão útil e tão utilizada como o celular. Está no mesmo patamar de tecnologia, está no mesmo patamar de geração de emprego e geração de renda, e a gente está protocolando esse pedido justamente para baixar essa taxação. Então, se você apoia, eu peço que você compartilhe esse vídeo, eu peço que você ajude a pressionar a Receita Federal, ministro da Economia, Paulo Guedes, para que a gente tenha essa diminuição da alíquota do imposto dos consoles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho